Canal Samba e Resenha Oficial Tocando as melhores do samba e pagode do Brasil para o mundo Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Salvador Puta que pariu, que saudade Todo fiel recomeço pra uma nova chance de amar Toda vez que eu te encontro o coração insiste em falar Eu só preciso de um outro por você pra me decorar Meu olhar te segue sem perceber, já deu pra cantar Que ele não te faz feliz E sinto que você também me quer Eu não te trocaria por bebida E muito menos por outra mulher Ele faz com você Se você tá feliz de me ver aqui, pelo amor de Deus, solta a voz Te deixa Dormindo tristinha Enche teu marido A vida todinha Te deixa Em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha E eu E eu Sonhando contigo Nem sempre o marido A vida todinha Todo fiel recomeço pra uma nova chance de amar Toda vez que eu te encontro o coração insiste em falar Eu só preciso de um outro por você pra me decorar Meu olhar te segue sem perceber, já deu pra cantar Que ele não te faz feliz Que ele não te faz feliz E sinto que você também me quer Eu não te trocaria por bebida Até porque toda mulher merece ser valorizada Eu te deixe Eu te deixe em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha E eu E eu Sonhando contigo Em ser teu marido Em ser teu marido A vida todinha A vida todinha A vida todinha Te deixa Em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha E eu E eu Sonhando contigo Em ser teu marido Em ser teu marido Salvador, joga a mão em cima, gera Falou, palou-se e solta a mão Ilalala Coisa linda Ilalala 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 Todo que alguém começou pra uma nova chance de amar Essa próxima música eu tive a grande honra De escrever com esse meu irmão aqui Passou muito barulho pra Alcir Freitas A mulher Não era pra ser assim Que lindo Agora que eu consegui Tudo que eu prometi Tudo que eu prometi Vejo o pior de tudo acontecer Sem mais nem menos Deus tirou você de mim Ai que triste Eu sei que um dia eu vou te encontrar E para sempre eu vou Eu vou te abraçar Você não pode apagar Tudo aquilo que a gente vive Você e eu Você e eu Você e eu Deixa, deixa Deixa, deixa quem quiser falar O meu coração Você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Já tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Só é cortado pensando em você E o que? Eu não vejo a hora de chegar o dia Arantecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Prepare, ti Ei Se quiser ouvir mais alto Eu quero ouvir mais alto, ti Eu juro Eu juro Se quiser ouvir baixinho Vou falar, ô Eu quero ouvir, ti Ti Te amo demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado O carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você! Você foi embora até o mar E aquele beijo me causou insônia E ela me cansou Não vejo a hora de chegar o dia A noite cheia na sua companhia Eu e você querendo se parar Eu juro Eu te amo pouco, eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar, vou gritar Eu não te amo, eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou falar no ouvir Eu quero ouvir só você Eu te amo demais No violão, Tiago Lima E essa se chama Atrasa, Tiago Motei a velha roupa, plástico Motei o perdefeito Por que você chegou E a boca calou Mas meu coração vitou por cima Vai na fé, vai na fé Energia positiva, Salvador Vamos pular A taxa não merece Tirar seu batom Que coisa linda Vamos pular A parte que eu peço O ar E o do bom Vamos fazer a minha pedação E só comigo que pra isso é meu Eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Salvador tá em casa E você chegou Atrasadinha Passava ali no que que tem Mas meu coração Gritou por cima Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço O ar E o do bom A taxa não merece Tirar seu batom Que coisa linda Deixa comigo que pra isso é meu Eu tenho dor Eu tenho dor Eu tenho dor A parte que eu peço O ar E o do bom A parte que eu peço A taxa não merece Tirar seu batom Deixa comigo que pra isso é meu Eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Quem quer beijar na boca Dá um grito Ai, paizão Quer dançar? Quer dançar? Papai vai te ensinar Ai, ai Hoje eu te beijo e pronto Senhoras e senhores, meu dia Dança muito Rapaziada O nosso show Ele além de divertir em geral Ele tem a função de contar um pouco da história da minha vida Da minha carreira Da minha trajetória A partir de agora começa a viagem do tempo O ano era 2014 E a música mais cantada é essa daqui Pra te conquistar Eu tentei ser incrível Pra te namorar O que? Cavaleiro com você Abri a porta do carro pra você Abri a porta do carro pra você Passa, abri Ciclo Fiz o voo e me potei Passa Eu vou ainda Prática zero Na inocência de quem acredita no amor Minha paixão Minha paixão era pra valer Todos os meus sonhos Todos os meus sonhos eram com você Em matéria de amor e carinho Tava tudo certo Mas do nada você me deixou Quero ouvir você Você me deixou Vamos cantar, vamos dançar Quando eu morro Quando eu morro em caminhão de açúcar no seu brilho Você bateu a asa e voou Para o novo amor Quando eu morro em caminhão de açúcar no seu brilho Você bateu a asa e voou Para o novo amor Pra te conquistar Eu tentei ser incrível Pra te namorar Eu fui Cavaleiro com você Abri a porta do carro Quantas vezes sozinho o seu nome no quarto E não tá sendo fácil a dura missão Obrigado por esse carinho Tamo junto, moleque Não sei Onde foi que eu errei? Alô, Gabriela! Eu errei Diz que eu quero assentar Volta logo pra mim Tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar de quê? De te amar Como eu nunca pensei Chora por amor Chorei Quantas vezes sozinho o seu nome no quarto E não tá sendo fácil a dura missão De tentar te esquecer De te esquecer De te esquecer Não sei Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Nesse dia eu errei De te esquecer Volta logo pra mim Porque o meu coração tá querendo Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar de te amar E te amar Te amar Vamos dançar, Salvador! É muito mais que mereço Acordar com teu sorriso iluminando Como o brilho do sol Como o brilho do sol Sente tua boca molhadinha no Vem que esse amoroso De açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim Aponta o dedo lá no céu Mas solta a voz Estrela maior Mas nosso amor fortalecer É a parte melhor do meu dia Toma banho com a mulher que tá solteira Tudo respeito Tem mulher solteira no pagode, hein, gente? Eita! E no calor do barri Vem a mente porra a mão A água cai Vai levando mil bolinhas de espuma É nosso banho de prazer Nosso banho de prazer Vem com dois apaixonados Se beijando Namorando no chuveiro E no calor do barri Vem a mente porra a mão Que deslizam o corpo inteiro E a gente pode sabor A água cai Vai levando mil bolinhas de espuma É nosso banho de prazer Vamos que vamos que vamos, tropes! É muito mais! Muito mais! Vamos climatizar! É de vocês, Samba Beatão! É de vocês, gente! Pode me esperar! É muita lenha! Que lindo! Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar eu e você Eu e você A receita! Canta! Pode Guaraná! Vou botar caju pra trabalhar É que só você me deixa assim Tira o cadeado! Pode, 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 pode tirar Feita cheirosa e põe o sol E o incenso pra climatizar Vamos cantar! Vamos lá! É muito chamão E tudo de bom Pra desestresar A luz é leão A luz em leão Depois que eu voar A luz em leão A luz em leão A gente não batom É tudo de bom É demais! A luz em leão A gente não batom Depois que eu voar É muito chandro E tudo de bom Pra desestresar Ele é um barulho É sem parar, Salvador E essa verão do sol vai se pôr Mexa comigo Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra e a nossa oração Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra e a nossa oração Bonita, mulher Saí pra curtir o som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir o som Não deu pra curtir só um Quem é pagodeiro dá um griso É nessa viagem É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem Tô junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo Na minha, na linha Tirando o mundo Sabendo chegar Eu vou que vou Quer saber Quer saber Quer saber Ou do sol vai se pôr Quer saber Ou de fora o amor Quer saber Ou de fora o amor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra E a nossa oração Soltamos Rapaziada Sente a energia do nosso calor Lá no palco Lá no palco Com vocês no sul do Flavio Piúdo Abusadeu Queria pedir Pra acender tudo aqui Acende tudo aqui Joga a luz na galera aí Joga a luz na galera aí Joga as duas mãos pra cima Salvador As duas mãos pra cima Vamos agradecer a Deus Por essa noite Saí pra curtir o som Com papai do céu Repete Saí pra curtir o som Com papai do céu Vamos que vamos Pega no gantar Pega no gantar Vamos que vamos Rapaziada A nossa oração Sede sendo sempre Eu sou do trovão Muito obrigado Pelo carinho, família E se você tá curtindo Faz barulho Aê! Saí pra curtir o som Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Guitarra, guitarra, guitarra Já tá aí? Já tá aí? Não sei O gringo já tá aí Alguém no fim sabe cantar? Pode ser, pode ser Pode ser Enquanto meu amigo chega aqui Pode ser Tem um amigo meu Que vai cantar comigo hoje Aqui com vocês Enquanto isso Vamos fazer uma brincadeira aqui Ah é? Chegou? Sim Chegou Então vamos meter madeira nessa Vambora Senhoras e senhores Na guitarra Tiago Lima Não tem uma brincadeira Não tem uma brincadeira Eu sei que vou sofrer um tempo Nem seu nome, difícil vai ser te reencontrar E fingir que eu tô bem, que eu não me avalei E agir naturalmente pra você não ver Será, será? Eu vou sofrer um coração, eu vou sofrer um coração E se você não soar Vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Senhoras e senhores, Bruno Cardoso Toda vez que eu lembro a GGG, me lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Perdendo-te expulsadamente, mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver O máximo de barulho pra Bruno Cardoso Eu sei que vou sofrer um tempo É natural, não vence o sonho Eu quero aguentar se amanhã Sem lembrar de nada, nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que estou bem, que eu não me avalei E agir naturalmente pra você não ver E dentro dos meus olhos, de frente você Você! Sorri com o coração chorando Se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acredito que eu esqueci Me lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Perdendo-te expulsadamente, mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Pra te ver Pergunte! Bruno Cardoso! Te amo, meu irmão! Tô junto, meu irmão! Não aguentei! Faz esse negócio pra você, você é possível! Passa muito barulho! Pergunte! Bruno, te amo, te amo, meu irmão! Sempre! Quero ser minha namorada Dividir o sonho novo De aliança e de mãos dadas Vou te perguntar de novo De valer pela cidade de Salvador Dei os sonhos e... Tamo junto, moleque! Obrigado pelo carinho, por ter vindo e curtindo ação! É nóis! Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim Canta Salvador Conheço uma lona minha Acho que essa vez é pra valer Se Deus quiser Já pensou? Dia de chuvinha Nós dois dormindo de conchinha Conheço uma lona minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois, nós dois Não, pelo amor Só vou dar você e me respondeu Quer ser minha namorada Ai, a minha namorada Quer ser minha namorada Salvador, diz assim, ó Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vamos jogar Amar é dança Hipocrisia é pintar a moça de fachada Quando chega em casa Cada um vai pro seu lado Boa noite, sem beijinho Dorme junto, separados É casal que o esposo da foto Na vez não é de verdade É casal que se ama demais E preserva sua intimidade O que tem? Tem amor que é pirata Vambora! Quando a gente se... É mentira É mentira E quando a gente se compreta Essa felicidade É verdade É verdade Quando a maré não dá pra fecho O barco vira É mentira É mentira Quando tá junto na alegria Ou na diversidade É verdade É verdade A maré é tão sagrada Pra quem sabe amar Jamais confunda amor Com se acostumar Tem que pulsar Apostar Tanto tempo Pra que o nosso sentimento Possa renovar Hipocrisia é evitar amor Quando chega em casa Cada um vai pro seu lado Não tem cheiro Nem abraço Nem carinho Quero ver se vocês sabem essa parte Vamos lá Tem casal O que? O que? O que? Vamos! Quando a gente se... Tá chorando, tá chorando, tá chorando É mentira É mentira Quando a gente se compreta Essa felicidade É verdade É verdade Quando a maré não dá pra fecho É mentira É mentira Quando tá junto na alegria Ou na diversidade É verdade Solta um pouco mais o corpo aqui Quando a gente se ilude Combrir Combrir É mentira É mentira E quando a gente Se compreta Essa felicidade É verdade É verdade Quando a maré não dá pra fecho É mentira É mentira É mentira Quando tá junto na alegria Ou na diversidade É mentira Esse Lalaia da Fonte Nova Conta aí Lalaia 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 Ai meu coração Ai minha poeira E se eu te disser que eu não tô nem dormindo Eu vejo na TV o filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Quero ouvir! Às vezes eu acordo assim Com fulha com dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória e vocês tatuando Eu quero ouvir você! Temos um casal de inveja Nós tínhamos defeitos tão No meu tempo É tão difícil acreditar Não, não acabou, não acabou Não, não acabou, não acabou Quem não venha Vem uma pontinha de sonhar Você se chamou Esquece a vaidade O nosso casal de inveja Nós tínhamos defeitos É tão difícil acreditar Tem uma pontinha de sonhar Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade A vaidade Esquece a vaidade Esquece a vaidade Esquece a vaidade Muito obrigado Contrabaixo, Gabriel Alves Esquece a vaidade Eu não sei onde é que a gente tá errando Ou que era perto ou tá distanciando E a gente tá fingindo que vão ver Por nosso amor Tá ficando em segundo plano Há tempos não falamos eu te amo E aí o que é que a gente vai fazer? Vem! A nossa cama Que tem algo errado com a gente disse que não Por que tá tão frio onde era tão quente? Eu me pergunto como tudo se perdeu O que a gente tá fazendo com a gente? Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais O que é que a gente tá fazendo com a gente? Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais O que é que a gente tá fazendo com a gente? Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Essa música é pra você que veio, curtir o samba, piatã, de coração fechadinho Diz pra todo mundo Eu não sou de me entregar Chega no meu pagode, o assunto muda, olha só Eu não sou de me entregar Mas quem mandou? O que é que tem? O que é que tem? Diz! Eu não sei Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Por aí, por aí Mas igual você, eu nunca vi Namorando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompassa Diria só gostar, mas tô amando Quem diria o peito bobo assim Não foi conversar, não foi rejeitado Diria só gostar, mas tô amando Quem diria o peito bobo assim Você despeitou o amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim Por que que eu faço agora? O que vai ser de mim Esse rap eu posso confiar Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando Cês me ajudam, cês me ajudam Canta ali, vai Já deitando Quero ouvir, não foi bom Você despertou mais uma vez Não foi bom Queria só gostar Quem diria o peito bobo assim Você despertou o amor em mim Você despertou o amor em mim Quem mandou você Quem mandou você me olhar Joga a mão lá em cima Salvador Balança, balança, balança E canta Se eu não te procuro, a gente nem se fala Tô vivendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando Dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar Tô inseguro Se há como um encanto Se há praxão que eu não tá Fala louco Pois você pra mim é tudo Vou te procurar Agora é tudo ou nada Já não posso esperar Nenhum segundo eu O que? Um dia a perder Obrigado você pelo carinho Sofrendo demais Eu estou Andando triste pela madrugada Perdido sem saber o que fazer Eu estou Sem você Buscando uma razão Pra te esquecer É hoje a dor de iluminar Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou Sem você Eu estou E se perdoando o casaco Perdido sem saber o que fazer Eu estou Eu estou Sem você Buscando uma razão Pra te esquecer É hoje a dor de iluminar Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou Sem você A mão, balança E canta com a gente Vambora, vambora Você Será que a gente pode se entender? Pensa que eu não reparei Que você passou de clara a madrugada inteira Quase a gente reconhece É virando do avesso a minha carteira Procurando em mim Procurando em mim as coisas Algo que alimente Se ciúme sem sentido E eu me servando E morrendo de vontade De transar por ti O que eu me servo O que eu tenho Meu amor é teu Sem você Olha bem, olha bem Você vai notar, enfim Que dentro de mim O amor se fez Eu quero ouvir Eu quero ouvir vocês O que eu tenho que provar Você acreditar Pra você acreditar O que eu tenho que provar O que eu tenho que provar O que eu tenho que provar Sei o seu carinho Você me faz tão bem O que eu faria Pois é bom dizer O que eu cansei E a te perder Sei o seu carinho Eu não sou ninguém Me faz tão bem Tão bem Quem tá amando canta assim O amor faz isso com a gente Acertou Olha minha cara de contente Eu mudei Melhorei O amor faz isso com a gente Acertou Olha minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Entrou no meu coração E se trancou Muito obrigado Até que enfim Vamos cantar junto, hein Quem mandou você roubar O brilho do sol Esse cabelo Que eu quero me embaraçar De hoje em diante Seus lábios de mel Só tem quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando Já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar Eu descobri que valeu Te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou Eu quero ouvir você cantar O teu sorriso O teu sorriso pode que acabou Comigo O amor tá sem mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido O teu sorriso Te encontrei até que fim O teu sorriso 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 O teu amor tá sem mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido O teu sorriso O teu sorriso O teu sorriso Se eu tocasse as coisas Você sabe Não é brincadeira Você Tô te esperando Já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava Em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar Achou-se Eu descobri que valeu Te esperar E naquele segundo Acho que o mundo Até parou pra suspirar O teu sorriso O teu sorriso O teu sorriso E o teu sorriso O teu sorriso O amor tá sem mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até O teu sorriso O teu sorriso O teu sorriso O teu sorriso E o teu sorriso Te encontrei até que fim Enfim O amor nasceu em mim Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Obrigado! O amor nasceu em mim Queria agradecer do fundo do meu coração a presença de todos vocês que fizeram desse evento um marco na cidade de Salvador. O evento de Samba que rolou aqui dentro com mais público está acontecendo nesse exato momento. Graças a vocês! Muito obrigado Salvador! Agora pensa naquela pessoa que você mais ama na tua vida. Joga essa luzinha lá em cima, lá em cima e vem assim. Pra cá, pra lá, pra cá e canta. Quando você chegou eu perdi o sentido. Medir Quando você chegou eu perdi o sentido. Me acertou e encheu esse tal duvido. Me diz onde esse mundo mudou. Te encontrei 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 Certa vida Certa vida Certa vida Certa vida Energia positiva, Salvador Chego Me sinto o gosto do É muito mais do que desejo Vamos Me dá vontade de ficar Que ela fica, canta aí É forte como a água do mar De veridade Novo sentido pra Se você tá feliz, vem com nós Sai do chão Quero ser feliz também Na vermelha das águas do teu mar Deseja para tudo que vem Flores, vacas, paz e manjar Quero ser feliz também Na vermelha das águas do teu mar Deseja para tudo que vem Flores, vacas, paz e erde, manjar Muito obrigado, Salvador Tamo junto Alô, maestro Eu ia embora agora, mas não vou mais embora, não Só pra lembrar vocês Que daqui a pouquinho o paizão tá aí Vem, alô O dono de Salvador Acabou de precheca Antes de mais nada eu queria agradecer mais uma vez a presença de geral Obrigado pelo carinho, por essa recepção Obrigado por fazerem sempre a gente se sentir parte da vida de cada um de vocês através das nossas músicas Obrigado de verdade A gente se encontra numa breve, gente Breve vou estar de volta aqui lançando música nova, lançando disco novo e a gente se encontra, se Deus quiser Deus abençoe cada um de vocês, até a próxima, se Deus quiser Mas antes de ir embora a pergunta que não quer calar é essa daqui, ó Se liga Salvador Quem tá preparado grita eu Quem tá preparado grita eu A impressão é melhorar, hein? Agora chegou, agora chegou Vamos com nós Salvador Vem com nós, vem com nós Joga a mão pra cima, ê 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 Só você tem o meu amor Não tem porquê motivar gerar-se Só você sabe o meu sabor Não tem porquê desconfiar de mim Não tem porquê na rota do fim Desconfiança tão ruim Foi assim que o dano só se acabou Acorda na mão do amor Olha, tira o caldeirão Palmas da mão Já teve o periquinho, agora tem o periquinho Eu não vou me deixar lelar Vou fazer todo no braço Tá vendo, periquinho? Confessa que jama de paixão É melhor você parar Para na posição, vá É pra ser o meu lugar Não tem porquê direita É melhor você parar Para na posição, vá É pra ser o meu lugar Olha o caldeirão Bate na palma da mão Pra fechar com chave de ouro Salvador Vem com nós, vem com nós, vem com nós Rapaziada da banda, quem tá soltinha Chega pra cá, quem pode chegar, chega pra cá Vem ao si Vem todo mundo, vem todo mundo aqui pra frente Vem todo mundo aqui pra frente, todo mundo aqui pra frente Abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí Quem abaixar vai ganhar um pix de mil do Mildinho E quem não abaixar vai ficar um ano sem fazer sexo, hein Abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí Pra quem abaixou e pra quem não abaixou, a regra é uma só Na hora que a gente começar a cantar É pra sair do chão como se não houvesse amanhã Dizem por aí que a energia do público baiano nunca acaba Eu quero ver agora, eu quero ver é agora E ó, tá todo mundo sendo filmado, fotografado E isso vai ser eternizado Ou seja, se não curtir no clima certo, vai passar vergonha, né Vambora então? Vambora então, Salvador? Vamo simbora, hein Sai do chão! Muito obrigado, Salvador! Salvador é foda! Eu amo vocês! Muito obrigado, gente! Canal Samba e Resenha Oficial Tocando as melhores do samba e pagode do Brasil para o mundo